Na janela, iai, não sei se vou me lembrar Por isso eu vou na casa dela, iai Falar do meu amor pra ela, iai Tô me esperando na janela, iai Não sei se vou me lembrar As cozinhas da cidade São bonitas e cançam bem As cozinhas da cidade São bonitas e cançam bem Mas eu cansei e comei no meu amor em mim Acabei querendo ver Mas eu cansei e comei no meu amor em mim Acabei querendo ver Por isso eu vou Por isso eu vou na casa dela, iai Falar do meu amor pra ela, iai Tô me esperando na janela, iai Não sei se vou me lembrar Por isso eu vou na casa dela, iai Falar do meu amor pra ela, iai Tô me esperando na janela, iai Não sei se vou me lembrar Sábado, dia 5